Bom dia, meninas! Bom, passei aqui rapidinho pra vocês, né? Só pra dizer pra vocês que hoje eu não vou malhar agora pela manhã, só vou malhar à tarde, porque eu vou no centro agora resolver umas coisas, né? Um prózinho, se Deus quiser. E já estou com o meu copo de leite aqui, tá, gente? Hoje é dois copos de leite pela manhã, tá bom? E na hora do almoço a gente está junto, frio e forte. Não sei que horas, mas a gente está junto, tá bom? Beijo pra vocês, tenha um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês, proteja todos vocês, entendeu? E que Deus tenha um bom, um bom objetivo pra colocar na vida de vocês hoje, que todos nós precisamos, né? Precisamos demais, 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 demais. Beijinhos, beijos, beijinhos, beijinhos. Vamos pro Dieta da Leite. Oi, meninas! Bom, tô aqui já na academia, tá? Tô fazendo só esteira hoje, né? Cheguei muito tarde, tive que resolver umas coisas no centro. Cheguei muito tarde hoje no centro. Ainda nem almocei ainda. Do jeito que eu cheguei, troquei de roupa, fui chamar o filho na escola e vim direto pra academia. Não comi nada ainda. Por isso que eu não gravei ainda meu almoço. Tá bom? Hoje eu vou fazer só esteira mesmo, porque ainda vou caminhar muito, ainda vou estar aqui em resolver outras coisas. E aqui em Manaus já é duas e meia da tarde, né? E tô só com um copo de leite de manhã, só. Foi meu café da manhã, né? Beijo pra vocês. Tá? Até nove ao mês. Tchau! Oi, gente. Ai, amor. Oi, gente. Tô morta de cansada. Morta de cansada mesmo. Meu dia hoje foi muito corrido. Cheguei agora da academia, tá? E porque fui pra academia e fui resolver outras coisas. E fui fazer uma coisa, fazer outra. Gente, tô muito cansada. Muito cansada mesmo. Eu só tive uma refeição hoje de manhã. Seis horas da manhã, que foi um copo de leite que eu tomei, né? A única refeição que eu tive, eu não almocei, eu não comi nada hoje, gente. Nada, nada, nada. E agora de noite eu vou tomar só isso aqui. Eu não tô com um pingo de fome, é um pingo de fome. Agora de noite eu vou tomar só esse copo de leite, gente. Então minha refeição hoje só foi dois copos de leite, tá? De manhã um copo maior e esse aqui agora um copo menor. Porque eu não almocei, gente. Cheguei agora, tô muito cansada, muito cansada. Hoje meu dia foi muito corrido, muito corrido mesmo, tá? E eu não tive tempo pra comer, né? Não tive tempo. E mas nem tive vontade, né? Pra falar a verdade. Meu dia foi maravilhoso. Tive tanta benção hoje, tanta coisa boa na minha vida. Que graças a Deus eu acabei esquecendo de tudo, de fome, né? Hoje, gente, é o sexto dia da dieta do leite, tá? Foi dois copos de leite, né? Uma fruta, um ovo e bife grelhado e queijo à vontade, né? Só que desse dia aqui eu só botei dois copos de leite na minha boca, tá? Não vou fazer mais nada porque já é de noite aqui em Manaus já. E eu não vou mais comer mais nada. Só esse copo de leite mesmo, tá bom, meus amores? Finalizando aí pra vocês, tá? Meus amores, tem muita gente mandando mensagem pra mim. Mandam muita mensagem pra mim no meu mensagem, no Instagram, no Facebook, tá? No Twitter. Gente, quando eu não respondo é porque eu não posso. Eu não tive, também, oportunidade de ver, entendeu? Porque é muita mensagem, milhões de mensagens, gente. É muita mensagem. Muita mensagem mesmo, tá bom? Mas quando eu vejo, eu faço tudo pra responder. Que nem hoje. Hoje eu não mexi no meu celular, só mexi de manhã. Justamente pra postar uma foto de manhã do meu dia. E daria desejar um bom dia pra vocês. Somente que eu fiz hoje nas minhas redes sociais. Porque eu não tive tempo de fazer nada. Tá bom, meus amores? Tô até com a roupa da academia ainda. Tá bom? Beijo pra vocês. Que Deus abençoe. Finalizando o dia de hoje, tá bom? Pronto. Não vou mais comer mais nada hoje, tá? Só esse copo de leite, tá, gente? Então, gente, muito obrigada por tudo. Todo mundo me curtindo, me compartilhando. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. E vocês que não conhecem minhas redes sociais, que tá conhecendo agora, tá vendo esse vídeo agora. Sejam muito bem-vindos no meu canal, tá? No nosso canal, que esse canal aqui não é meu. É de vocês também, tá bom? Porque vocês que me ajudam com ele também. Beijo pra vocês e fiquem com Deus, tá, meus amores? Que agora eu vou relaxar um pouco, que eu tô muito cansada. Beijos. E até amanhã, tá? Hoje é o sexto dia, tá, gente? Da dieta do Leite. Sexto dia. Beijos. Beijos.